O crescimento do número de matrículas no ensino superior na modalidade de ensino à distância EAD aumentou 7, pontos percentuais de 2019 para 2020, saltando de 19,1% para 26,8%. O número total de ingressantes no EAD, 2 milhões, ultrapassou os ingressantes no presencial, 1,75 milhões. Os dados são do mapa do ensino superior no Brasil 2022, que apresenta dados gerais do setor no país. E para falar sobre esse crescimento do ensino à distância, o EAD, no país, nós viemos até a Unopar conversar com o Antônio Carlos, diretor aqui da Unopar. Antônio Carlos, esses dados que nós estamos apresentando agora é de um mapa que foi apresentado, os números foram apresentados agora, mas que remete ao período de 2019 a 2020. E você estava dizendo ali que essa tendência de crescimento se mantém e a perspectiva é que só aumente, não é? Bom, primeiro o seguinte, esses dados são de 2019, veja bem, 2020, 2021, 2022. O crescimento do ensino à distância é um negócio fantástico, até porque há 17 anos atrás, quando nós estivemos aqui montando ensino à distância, que ninguém acreditava, não é? Que bicho papão é esse aí, ensino à distância e tal. Então, a gente fica muito feliz hoje. Hoje, a proporção de matrícula, de cada 10 matrículas que são feitas no Brasil, oito são de ensino à distância. Então, o crescimento é muito maior hoje do que está aí projetado. A Unopar, quer dizer, a Crota, hoje ela está com 1,2 milhão de alunos. No ciclo passado, nós fizemos 480 mil matrículas de ensino à distância. Então, esse é o crescimento, essa é a tendência. E o online, aquele que você faz em casa, esse, então, cresce cada vez mais. Porque antes, o aluno ia fazer um curso de administração de empresa, ele teria que vir em uma faculdade ou em uma universidade todo dia. Com isso, ele gasta passagem, ele gasta alimentação, ele gasta roupa. Hoje, ele tem duas opções. No nosso caso aqui da Unopar, ele vem uma vez por semana, que nós chamamos do nosso semipresencial, ou ele vem, faz tudo em casa. Então, ele faz tudo em casa, com a mesma qualidade, as alas chegam na casa dele. Então, é a opção que o aluno tem. Então, a barreira do ensino à distância também, que era um descrédito total, porque faz ensino à distância e não aprende nada. Aí veio a pandemia. A pandemia mostrou que todas as universidades, todas as faculdades, tiveram que ter esse molde de ensino à distância, senão elas fechariam. E com isso, cara, mostrou que o aluno aprende e aprende muito mais. Eu sempre falo isso em todos os programas meus, entrevistas que eu dou para vocês, eu sempre falava que o aluno à distância, ele aprende muito mais do que o aluno presencial. E esse paradigma foi agora quebrado exatamente com a pandemia, porque mostrou quanto é eficaz o ensino à distância. E a tendência, que eu vou te falar mais uma, tá? Quais os cursos que vão sobreviver presencial, na minha teoria? Medicina, esse é impossível, talvez, até porque já nos Estados Unidos, metade desse curso já é à distância. Odontologia, e não me lembro mais nenhum, talvez, medicina veterinária. Mas a evolução está tão grande, está tão grande, que hoje nós temos fisioterapia, nós temos biomedicina, nós temos enfermagem, uma qualidade total, e o aluno não precisa vir todo dia na universidade ou na faculdade. Esses cursos, nós chamamos de DDPrimio, o aluno vem aqui duas vezes por semana. E ele tem a mesma carga horária, a mesma quantidade de aula, do que seria se ele estivesse estudando em uma universidade presencial. Então, eu falo assim, cara, o crescimento ainda vai ser maior. Eu falo que daqui a um ano, dois anos, 90% é a distância e 10% deve ser presencial. Até porque, qual que é a tendência? Esses jovens que estão vindo aí são os caras do celular, aquele cara que estão... Você acha que esses meninos aí vão sentar numa cadeira, ficar 10 horas sentados? Não vão. Eu estava conversando aí com o dono de um colégio aqui de Terezópolis, e ele falou isso, que esses alunos não estão aguentando mais ficar em sala de aula. Então, isso é a evolução do ensino à distância. A própria sociedade já vai evoluindo para essa vertente do ensino, né? A tendência total é essa, a tendência total. É um crescimento assim, né? Por exemplo, hoje, o nosso volume de matrícula, tá? A gente tem um grande número de online, né? Talvez 60% e 40% do nosso edeprímio, né? E semi-presenciais. Então, você vê que a tendência será muito grande. Se você perguntasse para mim, antes da pandemia, como que era o online, eu praticamente não tinha aluno de online, né? Mas aí veio a pandemia e veio essa nova ferramenta com crescimento grande e com qualidade. Então, a tendência é essa. A tendência é ensino à distância. Eu parece que eu já previa isso, né? Quando eu vi o que seria o ensino à distância, a gente que trabalha com educação há mais de 50 anos, né? Desde 18 anos que eu estou com, estou nesse meio de educação. Então, eu sabia que isso era o futuro, né? Também a pandemia ajudou muito, tá? Esse crescimento aí extraordinário que é o ensino à distância. Então, esse aí de 2019 está totalmente ultrapassado. O novo é um negócio extraordinário. É muito ensino à distância.